Alisson, como criador, ora bolas. Bem cara de time que tá caindo. Covarde, medíocre, covarde, medíocre, covarde. Diego Souza tá pior que uma porca. É patético o que tá acontecendo com o Grêmio. Filipão, tchau Filipão, tchau Filipão. Grêmio é um time estressado. Hoje que tem que mudar, não é amanhã, é hoje, é hoje. Inútil, Alisson. Jogadorzinho. Levar o Grêmio pra Série B. Medíocre, covarde, medíocre, covarde, medíocre, covarde. N. Não dá mais. O. O Grêmio tá caindo pra segunda divisão pela terceira vez. B. Presidente Romil. Q. De. Quinscala é Diego Souza. R. De. Rafinha Esculenboa. S. Só se for na Série B. B. De. Tem que cair todo o futebol do Grêmio. U. De. Uma grande porcaria, uma grande porcaria. B. De. Vão plantar batata. X. O que é que é? É. Chuveirinho, Filipão, é do tempo do Chuveirinho. E Zé. Zona de conforto sua, porque o Grêmio vai cair. Vamos cantar. Vamos brincar. Alegria pra valer. A vencedaria. Eu faria de germano filho.